E meu Deus, viajou, já tô no clima, então com vocês, Sabrina da Prove! E aí, viajou! É do Volto, é do Voltinho! É do Volto, é do Voltinho! Só do Voltinho, só do Voltinho! É do Volto, 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 é do Vol Você vai ficar igual um japonêsinho Porque é do boldo, é do boldinho Cadê, cadê? Cadê? Olha o boldinho bastante Olha o boldinho bastante É o boldinho que tá bastando É do boldo, é do boldinho É só do boldinho, só do boldinho É do boldo, é do boldinho É só do boldinho, todo boldinho Então, coral Que venenosa Que venenosa Que venenosa Que venenosa Que venenosa Que venenosa É do boldo, é do boldinho É do boldo, é do boldinho Só do boldinho, só do boldinho É do boldo, é do boldinho É do boldo, é do boldinho É do boldo, é do boldinho Só do boldinho, só do boldinho Tchau.